No All Fire Records Não tô bem, não tô bem Pois tu, só vem se vai Mais uma vez Você escolheu partir Ficar sem mim, amor Meu caldo sou perditor Mais uma vez Você escolheu partir Ficar sem mim, amor Meu caldo sou perditor Passa os dias sozinha, noite eu sinto frio Onde estás tu para me atender? Quando todo dói Ou quando fico mole? Pois tu és o meu abrigo Meu porto seguro Eu sem ti não vivo Não tô bem Eu não tô bem Mas tu, só vem se vai Mais uma vez Você escolheu partir Ficar sem mim, amor Meu caldo sou perditor Não vai 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 Mais uma vez, você escolheu partir Ficar sem mim, amor, meu caldo sou o pé de dor Mais uma vez, você escolheu partir Ficar sem mim, amor, meu caldo sou o pé de dor Mais uma vez, você escolheu partir Ficar sem mim, amor, meu caldo sou o pé de dor Mais uma vez, você escolheu partir Ficar sem mim, amor, meu caldo sou o pé de dor Ficar sem mim, amor, meu caldo sou o pé de dor Ficar sem mim, amor, meu caldo sou o pé de dor